Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E hoje trago essa belezura expansiva WZ-111 Killing, que saiu aí no mercado negro de 2021 Que nada mais é um WZ-111 No entanto, ele após o disparo, solta aí algumas labaredas pela sua boca E por isso o nome do título Flambando os Inimigos E trouxe essa partidinha que rolou um lance bem bacana E eu acredito que todo mundo vai curtir Gosto de jogar nesse mapa, tem só uma artilharia O que torna ele mais agradável do que jogar com 3 Porque quando você joga com 3 artilharia pode esquecer Titio aqui deu uma grande bobeira e podia ter pago muito, muito caro por isso Não paguei caro, por sorte, não tomei tiro de artilharia E não tomei um perma-trek ali nessa passagem Que poderia ter sido realmente o fim do meu jogo Então, meus queridos, vocês foram explotados na passagem Dá um tempinho porque é a melhor coisa que você pode fazer E dá uma olhada só nessa belezura aqui Tankinho todo estilizado Eu sei que muita gente não gosta Mas tem sim quem gosta Titio optou em estar ofertando um generoso lance Se eu não me engano foi de 41.6 milhões Para estar conseguindo o tanque no NA Eram 1.500 unidades Eu fui um dos que conseguiu levar para casa Arrematado aí no leilão E Titio geralmente Quando está com mais mobilidade Gosta de puxar ali o que? Aquela outra ponta do mapa Mas como tinha um FV Tinha um monte de tanquinho nojento Eu falei não Eu vou ali pelos pesados Dou uma ajudada E utilizo aí a mobilidade para poder flanquear Então, o que acontece? Titio vai vindo aqui pela esquerda E tem mouse Tem type Tem que ter um pouquinho de paciência Como já tinha bastante tanque avançando aí Optei em avançar Claro que tem o que? Tem o E3, tem o E100 Tem o E7 Já tem o STI O ST2 ali na frente Então, Titio está tranquilão Atravessou aí Até agora Zero de damage Mas Esse placar de zero de damage Está prestes a mudar Eu preciso de mais 15 segundos Para estar subindo Um pouquinho mais essa conta Primeiro tiro Type 5 Trackeado 496 de HP E Se vocês perceberam Foi damage mais critical E olha só Agora vou até diminuir a velocidade 1994 Amorra com blow up Apesar da torre do type 5 Não ter quase saído do tanque Do canto Porque afinal de contas Deve ser uma panela Bem pesada E agora meus queridos Vocês podem perceber aí Tem mouse No meio do aberto Coitado E Eu esqueci de falar Vocês viram ali Que a vida do type 5 Não baixou Porque muita gente ainda opta Em estar utilizando a feita Ou munição comum Em partida Normal E cara Isso aí não faz damage Se Todo mundo estivesse atirando gold Ali Com certeza Aquele type 5 Teria ido embora Muito mais cedo E eu não teria feito Todo esse damage Você vê aqui Um minuto atrás O titio estava com 0 damage Agora já estou com 3 550 E daqui pra frente Meu amigo Como fala Meu querido Botico Rolim Brad Segura o W Porque senão Não sobra nada E olha só Titio está explotado Eu não sei se eu estava explotado Eu tomei esse tiro Da 268 Eu não sei nem se foi pra mim Esse tiro Mas Enfim Olha só Quem é que está passando por ali E Tiro passa no Vão Entre o canhão E o chassi Da arte Não consegui acertar Esse tiro Mais uma vez Bloquei o tiro Do IS7 E o IS7 Acho que gostou De atirar mais em mim Do que os inimigos Enfim Titio vai seguindo Entre seus 3550 O avanço Do time Está muito bom E olha só Olha só A quantidade De gente Que tem ali No A7 A6 A8 E é justamente Isso que Titio Tentou evitar No começo do jogo Se potei a 1 e 3 Não vi nem onde Ela estava E olha só O HP dela Saiu com 32 de HP Meu amigo Mas É uma FV E ela precisa Só de 1 de HP Para poder te causar Mais de 2k de damage Basta um tirinho Pegando E já era Meu amigo E vamos seguindo Aqui meu querido Vamos seguindo Por que Titio puxando o bonde Tanquinho Mobilidade boa Cara O WZ é um puta De um tanque Tem uma depressãozinha Melhor do que a dos russos Tem um puta De um canhão A única coisa Que eu não gosto Desse canhão É que realmente Acertar tiro Em movimento Com ele É horrível Parece que o cara Joga o tiro Com a mão E você vê aí Que Titio Agora quer botar pressão Ainda tem um pouquinho De HP WZ Está tirando Hit ali Mas ainda assim Não me furou Eu também não furei ele Então Beleza para os dois Agora sim Titio 532 E ele 458 Mas Titio Dá uma recuadazinha Tendo em vista Que não é bom Muito Está vacilando Não E olha só Tiro trollado Aí velho Russo é russo Né E é por isso Que o jogo É russo 431 Para mim É um dos meus médios Favoritos E segurando o tiro Aí Que milagroso Né Cara E a partida Olha só Esse game Veio que o time Dos caras Não conseguiu Fazer o avanço Não conseguiu Segurar o flanco Resumindo Perdeu aí Nas duas pontas Praticamente Porque afinal de contas Eles passaram ali Mas não tem mais Para onde ir Sabe que se subir Vão tomar na passagem Ou seja Ficaram presos Por ali Nossa conca Se movimentou Bem ali Foi para o meio Do mapa Arriscou E titio agora E é 7268 20068 Eu vi que atirou O que eu vou fazer Dar um tirinho nela E olha só O alfa desse tanque Cara É um puta De um damage Bom Você dando Com ele É bom demais 490 de alfa Bicho É bom Parei de focar um pouquinho Na 2008 E é 7 Estava mais fácil E 4 5 470 de damage Eu vou conseguir Fechar o e é 7 Fechei o e é 7 5 762 de damage E você vê aí Olha a quantidade de hit Que tem no meu painel Meu amigo Quer jogar tier 10 É isso aqui É o que você vai enfrentar Então Aprenda a usar hit também Se você quiser jogar tier 10 Sai caro Sai Mas se você não quiser Sai com 1500 2k de damage E agora Se você joga tier baixo Faz 2k de damage Na partida tier 10 E acha que tá bem Sinto muito me informar Você tá muito mal Meu amigo Mas não tô dizendo Que você é obrigado A jogar full gold Mais bicho É complicado É complicado Você perder tiros E a partidinha Já vai chegar na final Só sobrou TVP Titio Por aqui E Lamento em informá-los Não vou conseguir chegar Até ali Vou encerrando O game por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Se curtiram Não esqueça De deixar seu like no final Um grande abraço Pra vocês E até mais Pessoal Tchau Tchau